O consumo de chás e infusões é uma prática antiga incluída nas estratégias terapêuticas dos profissionais de naturopatia. Esta prática é realizada com plantas que possuem propriedades terapêuticas com valores nutricionais impressionantes, como, por exemplo, a sua riqueza em antioxidantes, substâncias gestas que possuem a capacidade de promover a nossa saúde. Mas antes, deixa-me apresentar. Eu sou a Vera Belchior, sou naturopata e trabalho no âmbito da saúde natural feminina. E nesta aula vamos falar sobre os benefícios dos chás e como é que os podes fazer em casa para aproveitares tudo o que têm para te oferecer. A simples inclusão de uma chávena de chá ou de uma infusão à rotina alimentar diária pode ser o suficiente para aumentar a ingestão de antioxidantes, para ajudares a manter a tua saúde cardiovascular e cerebral saudável, bem como para apoiares a tua saúde digestiva. Além disso, é uma forma prática de combateres o stress oxidativo, promoveres o envelhecimento saudável e manteres o teu corpo em equilíbrio. Os chás e as infusões são feitas com plantas secas, sejam elas folhas, flores, cascas ou raízes, e são ingeridas pelas suas propriedades terapêuticas e pronteiras da saúde. No entanto, quando falamos em chá, estamos, por norma, a referir-nos à bebida preparada com a planta do chá, ou seja, a camélia e cinesis, que é como quem diz, a planta do chá verde, do chá preto, do chá branco, do chá olung, que é tudo da mesma planta. Já quando falamos em infusões, estamos a falar em chás preparados com outras plantas ou com outros ingredientes que provavelmente até tens na tua cozinha. Quando falamos em decoções, estamos a falar da ação de cozer a raiz de uma planta durante um determinado tempo, que vai variar, claro, conforme a raiz que estamos a preparar. Cada planta tem uma finalidade terapêutica diferente, pelo que é importante sabermos qual o objetivo que queremos atingir antes de escolher uma planta e antes de a preparar. Porquê? Porque temos, por exemplo, plantas com efeitos diuréticos, como a carqueja ou a cavalinha, que te vão ajudar ou que te podem ajudar em casos de retenção de líquidos. Temos plantas com propriedades sedativas, as chamadas plantas relaxantes, como a cidreira ou a alfazema, ou ainda a camomila, que são úteis, por exemplo, para pessoas que apresentam dificuldade em dormir, uma vez que são plantas que estimulam o GABA, mas eu falarei deste neurotransmissor numa outra aula. Também tens plantas muito interessantes para o ciclo menstrual, que são as plantas antispasmódicas, como a folha da mora ou o funcho, uma vez que ajudam a acalmar, por exemplo, as cólicas menstruais. Além disso, temos plantas com propriedades digestivas, como o gengibre ou o dente de leão, que são bastante úteis para a distensão abdominal e um afetamento, aquela sensação de barriga estendida após as refeições. Também podemos usar as plantas pelas suas propriedades anti-inflamatórias, por exemplo, como o chá verde ou a canela. Pelo que vês, cada planta tem a sua particularidade, por isso, quando vamos escolher, temos mesmo que ter uma noção clara do objetivo que pretendemos alcançar. Vamos então falar dos benefícios de três plantas em particular que podes usar no teu dia-a-dia. A primeira planta que te trago é o gengibre, que é uma raiz que de certo já consomes, ou pelo menos já ouviste falar. O chá de gengibre é consumido há milhares de anos para aliviar problemas como as náuseas e as alterações digestivas. O gengibre é utilizado porquê? Porque ele contém compostos valiosos, incluindo o gingerol, que é particularmente benéfico para problemas relacionados com a inflamação e com a saúde do sistema imunitário. Um exemplo de investigações que têm vindo a ser feitas é uma revisão sistemática publicada em 2020, onde refere que o gengibre ajudou, nesse estudo, claro, a melhorar os sintomas de náuseas, inflamação, síndrome metabólica, alterações da função digestiva, entre outros benefícios que trouxe. E então, aqui a pergunta surge, até como é que podes afluir dos benefícios de gengibre? O chá de gengibre ele faz por decoção, não é? Ou seja, pelo cozimento da raiz. Assim, para fazeres o chá de raiz, adicionas um pedacinho de gengibre fresco, mais ou menos 5 centímetros, a duas chávenas de água, já a ferver. E após teres colocado o gengibre dentro da panela com a água a ferver, deixas a cozer durante 10 ou 20 minutos. Se quiseres realçar o sabor dessa decoção, basta adicionares um bocadinho de sumo de limão. A segunda planta que te trago é a camomila. A camomila é consumida há quase 5 mil anos e continua a ser uma das infusões de plantas medicinais mais populares. Existem inúmeros benefícios associados à camomila, incluindo a sua capacidade de aliviar a ansiedade, de aliviar sintomas sazonais, de alergia, de reduzir espasmos musculares ou de melhorar a insónia. Esta planta também é utilizada há muito tempo para ajudar a reduzir os sintomas da tensão pré-menstrual e de outras alterações do ciclo feminino, como, por exemplo, as cólicas, que muitas mulheres são afetadas. O que é que a camomila tem demonstrado? A pesquisa mostra que a camomila contém muitos constituintes bioativos que são usados para preparações medicinais, incluindo antioxidantes que ajudam a combater os danos dos radicais livres, ao mesmo tempo que trabalham para prevenir a mutação celular. Para usufruir destes benefícios, podes encontrar a camomila praticamente em qualquer loja, em qualquer comércio. No entanto, é importante que procures um chá feito com as flores da camomila, pois é onde se encontram os principais princípios ativos desta planta, está bem? Por isso, para fazeres uma infusão de camomila, apenas necessitas de adicionar uma colher de sopa das flores de camomila a duas chávenas de água a ferver. Ou seja, quando a água já estiver a ferver, desligas o lume, adicionas as flores da camomila e deixas a infusão tapada durante cerca de 10 a 15 minutos. Depois, é só coares e usufruires da infusão. A última planta da qual te vou falar nesta aula é a canela. Há algo assim de muito reconfortante em beber um chá de canela num dia frio. Isto porque parece que a canela nos aquece a água, não é? Além desse conforto, também podemos sofrer das suas propriedades anti-inflamatórias, das suas propriedades estabilizadoras dos níveis de açúcar no sangue ou até das suas propriedades como tónico cerebral e cardiovascular. Ao longo dos anos, têm vindo a ser realizados alguns estudos científicos para avaliar as propriedades terapêuticas da canela. E o que temos vindo a observar é que a canela parece ter propriedades hipolipídicas, ou seja, parece ajudar a reduzir os níveis de colesterol, LDL e triglicérides. Além disso, encontra-se associado à estabilização dos níveis de açúcar no sangue em jejum. São só benefícios. Para usufruires destes benefícios da canela ou simplesmente para aqueceres o teu corpo num dia frio, podes fazer uma decoção da canela. Para isso, apenas precisas de adicionar duas cascas de canela a duas chávenes de água a ferver. Deixas a ferver com a canela lá dentro cerca de 10 a 15 minutos. A vez, basta coares e usufruires desta bebida maravilhosa. Além dos benefícios, é igualmente importante falarmos dos riscos associados à ingestão de plantas medicinais. No entanto, cada planta vem com as suas próprias precauções e possíveis efeitos colaterais, pelo que não podemos generalizar. Mas é possível que possas, embora raramente ocorra, mas que possas sentir alguns sintomas de alergia, alguma comichão a nível da garganta, algum inchaço ou dor de estômago. Caso sintas, é importante que pares imediatamente de usar essa planta. Além disso, algumas plantas não devem ser combinadas com certos medicamentos e são contraindicadas na gravidez e amamentação. Por isso, atenção, ok? A aula fica por aqui. Espero que te tenha sido útil. E se te fizer sentido, partilha-a com outras pessoas que possam vir a beneficiar deste conteúdo. Até porque o conhecimento só faz sentido quando é partilhado. Até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti